Olá, meu nome é João Vitor, sou natural de Brasília, eu faço contabilidade na Universidade de Brasília e vim aqui buscando uma experiência que me agregasse muito, experiência internacional, que me trouxe muito conhecimento e o curso atingiu essas expectativas. Foi muito bom o desenvolvimento das aulas, os professores são professores que te ajudam em manter o contato, com certeza eu manterei contato com eles até hoje, pessoas que realmente ajudam e é uma experiência internacional transformadora, tanto no ambiente acadêmico como também pessoal. Qual é o transformador? Recomendo para todos, foi muito, muito, muito legal, você tem visitas às empresas, você tem um network com os professores que são PHD, doutorandos, então é uma experiência muito legal, recomendo a todos e cara, eu volto transformado para o Brasil para fazer a diferença. transformador, porque hoje o que eu saí é diferente do que eu entrei.